Mandar um alô aí pra rapaziada que você me deu moral, Wagner rapaziada aí Mandar um alô também pros meus amigos aí de pagode aí também Tem um brother, ó, tem um mexicano, tem um power range, é branco, ó só Até Santos não tem na parada, até o Kixute, Kixute também tá aí Faz um lá menor e vamos brincar nessa parada aí Vamos fazer um samba Quem quiser bater na palminha tá bom pra te ajudar Tchá, 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 tchá E sim, eu não estou tão cansado, mas não pra dizer Eu não acredito mais em você, minhas calças vermelhas Meu casaco de general, cheio de anéis E eu vou tecendo por todas as duas Eu vou tomar aquele velho navio, você Lindo Aquele velho navio Mas eu não preciso de muito dinheiro Graças a Deus E não importa E não importa não A minha água nem tem Bebê, bebê Só malendo Bebê, bebê Bebê A bebê A minha água nem tem Brinco, de bom, música, caralho, pachorrada Prefiro contar uma história real Diz Daria um filme Uma negra e uma criança nos braços Solidária na floresta de concreto e a cerveja Olha outra vez o gosto da multidão Uma multidão é um monte Eu tenho dor de coração Em São Paulo, terra de arranha Selva, caroa, rasga a careta Dois de Babel Família brasileira Dois contra o mundo Preste atenção Eu sou marrendo vagabundo Bebê 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 Olha o meu botão Bebê Eu quero ouvir Uau, 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 uau Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Tamo junto, né? Uau, uau, uau E uau, uau, uau Bate palma aí Bate palma pra Maral, hein, porra Grupo Caso do Sério na área, hein Valeu, Maral A gente agradece aí o carinho A força Tamo junto e misturado ao mesmo tempo Sem artigos da nossa terra A gente tem que estar sempre prestigiando Não é isso, Zó?